Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 12º encontro do Museu Dom João VI, grupo Entre Séculos, e o 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos 19 e 20, que acontece online de 19 a 22 de outubro de 2021 pela plataforma Zoom com transferência simultânea para o YouTube. Eu sou João Paulo Ovidio e mediarei a mesa de comunicações número 3, que consta com apresentações de Márcia Valéria Teixeira Rosa, que é professora da Unirio, Anderson Marinho da Silva, que é doutorando na UFBA, Carlos Lima Júnior e Fabrício Miguel Novelli Duro, ambos da Unicamp, Cíntia dos Santos Calado, da UFRJ e Tiago Espíndola Mota Fernandes, também da UFRJ. Solicitamos que os participantes mantenham suas câmeras e microfones desligados durante a apresentação. As perguntas e comentários podem ser feitas tanto pelo chat do Zoom quanto pelo YouTube durante toda a transmissão e elas serão correspondidas ao final dos vídeos, das apresentações, durante o período reservado para o debate. Agradecemos os participantes no Zoom e ao público que nos assiste no YouTube. Também agradecemos ao PPGA Viable UFRJ e o programa ProEx da CAPES, que nos apoia nesse evento. Passaremos agora, então, para a exibição da sequência de vídeos e, em seguida, iniciaremos o debate. Olá, meu nome é Márcia Valéria Teixeira Rosa, sou professora de História da Arte na Unirio. Gostaria de cumprimentar a comissão de organização desse 12º Seminário do Museu Dom João VI e o 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil, séculos 19 e 20, pelo aceite da minha comunicação. Passo agora a compartilhar com vocês parte desta pesquisa desenvolvida. Há cerca de um ano e que vem o encontro deste tema central, é a arte de lidar com as adversidades. Pago para vocês hoje, então, a trajetória do Museu Lucílio de Albuquerque, da criação à dispersão. O objetivo é entender a trajetória deste museu, Lucílio de Albuquerque, a sua criação em 1943, até o despejo do imóvel do bairro das Laranjeiras, após intensa atividade. E, finalmente, a dispersão do acervo. Após o falecimento do pintor Lucílio de Albuquerque, Jorgina vai promover toda uma organização e um plano museológico que vá catalogar e inventariar, através de fichas, todo o acervo do casal. Então, a partir de 1945, ela vai abrir o museu publicamente, funcionando sempre aos fins de semana. É importante, nesse momento, o pioneirismo desta ação de Jorgina, considerando, então, que apresentar essa importância do museu para o cenário artístico e museu na capital carioca e a recepção da imprensa, tendo em vista ser poucos os exemplares de casas-ateliês, casas-museus. Então, essa ação, essa iniciativa de Jorgina, corroborem muito para a valorização do patrimônio cultural. Mas, infelizmente, por uma ação judicial, ela teve que abandonar o imóvel e que decorreu também da dispersão de todo o acervo. Apresento também o papel da Jorgina de Albuquerque como esposa, sempre muito afeta ao seu marido, sempre com uma memória afetiva e a faz organizar este museu de uma forma particular, valorizando o trabalho do marido e lembrar também que foi a casa em que eles viveram durante longos anos. É o papel dela como artista, companheira também do marido nessa profissão, não só como pintora e também como conferencista em várias cidades fora do país, sempre levando a arte para o público leigo, né? Nessa preocupação. E daí também o outro papel de Jorgina como professora, né? Ela presta o concurso e entra para a Escola Nacional de Belas Artes em 1927, local também que o seu marido atuou como professor e vai chegar a gestora, né? Que seria o quarto papel que Jorgina desempenha, chega à direção da Escola Nacional de Belas Artes e também gestora do Museu Lucilio de Albuquerque, que ela organiza e administra. Este trabalho só foi possível através do levantamento no portal do CISGAM, que é o Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos. O levantamento através dos periódicos da Hemeroteca Digital para entender a circulação das notícias, né? E o quanto a classe artística valorizava esta iniciativa de Jorgina de Albuquerque. Fizemos também o levantamento das obras do acervo do artista Lucilio de Albuquerque no Museu de História e Arte do Estado do Rio de Janeiro, o Museu do Ingá. Este trabalho também foi auxiliado pela orientanda de graduação da Escola de Moriologia da Unirio, Nicole Castilho Heininger, que também neste processo avançou nas pesquisas e que culminaram com o seu trabalho de conclusão de curso. Então, vamos a algumas considerações. Então, como eu havia dito, o Museu Lucilio de Albuquerque vai ocupar a casa onde o casal viveu. Este museu vai ter uma vigência de quase 20 anos. Então, a dona Jorgina vai fazer o inventário e a ficha catalográfica de cada peça. Essas fichas hoje encontram-se no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro. Como vocês podem observar, todas as paredes e salas são preenchidas com várias obras. Então, aqui, essa reprodução do jornal Malho, em 1951, mostra algumas das pinturas. Uma das atividades que a dona Jorgina vai desenvolver à luz da sua experiência no magistério será o início desse curso para crianças, o curso de arte infantil, crianças de 6 a 12 anos que vão ter, aos fins de semana, nos jardins da casa, essas aulas. Também, ao longo da semana, a dona Jorgina vai propiciar que as crianças que moravam no bairro das Laranjeiras tivessem livre acesso ao jardim da casa. Nessa foto, a Jorgina aparece com a ladeada pelas crianças e essa foto vai estar nessa edição do Correio da Manhã, em abril de 1948, e em outro ângulo, mas na mesma ocasião, vai aparecer em outro jornal. A importância que a dona Jorgina dava a este curso de arte infantil era oferecer às crianças várias técnicas e incentivá-los a um olhar, a uma educação artística. Ela sempre valorizava que essa educação viesse das crianças para que, no futuro, elas se tornassem adultos mais conscientes. Então, aqui, como eu falava, uma foto na mesma ocasião, mas em outro ângulo, aqui da revista O Malho, no mesmo ano, mostra a dona Jorgina entre as inúmeras crianças que acorriam para o museu e, com certeza, junto às famílias. Então, logo em seguida, uma das atividades que a dona Jorgina vai desenvolver no museu, além das conferências que eram realizadas durante a semana, nos fins de semana, a dona Jorgina dedicava-se principalmente à atividade de ensino. Então, aqui, nós vemos duas fotografias reproduzidas na revista mensal Vida Doméstica, a revista do lar e da mulher. Então, nessa revista, nós vamos observar os trabalhos das alunas que posam ao lado da mestra, lembrando aqui que essa atividade do museu era dedicada, esse curso era dedicado às jovens. Então, nesta revista Vida Doméstica, a dona Jorgina será entrevistada e mostrará essa trajetória da sua vida nesses papéis sociais que ela muito bem desempenhou. Então, aqui, na primeira fotografia à esquerda, vemos a dona Jorgina de Albuquerque e uma de suas alunas. E na fotografia, no número da direita, vemos a inauguração, o dia da inauguração, a exposição dos trabalhos e que era também acompanhado pela imprensa. Retornando à imagem anterior, nesta reportagem, cita também a visita de autoridades do governo como prefeitos e secretários de educação que visitam dona Jorgina quando recebem a notificação de que o museu deveria encerrar as suas atividades e a casa seria demolida. Portanto, uma das jornalistas, historiadores e próximos à dona Jorgina, Celso Kelly, vai assinar essa coluna Letras e Artes, no Correio da Manhã, e ele, entre outros, será um grande entusiasta das atividades do museu e acompanhava a trajetória profissional de dona Jorgina e vai se manifestar através da sua coluna contrário à ação de despejo que vai ser movida através do proprietário do imóvel e que vai gerar a dispersão do acervo do Museu Lucilio de Albuquerque sem dar tempo para a dona Jorgina se organizar e levar este acervo a acomodá-lo em um único endereço. O que fragiliza muito dona Jorgina porque o seu sonho era manter o acervo todo junto. Então, aqui, numa dessas reportagens que se reporta a ação de despejo, Celso Kelly vai discorrer sobre essas... o reconhecimento do trabalho da dona Jorgina e uma denúncia contra o descaso das autoridades municipais e federais naquele momento. Numa dessas... nessas... dispersões as obras vão se alojar no Palácio Guanabara e no Parque da Cidade. Dona Jorgina, inclusive, pede ajuda a estes colunistas, a estes repórteres, articulistas, colegas que vão se manifestar através dos jornais tentando impedir a remoção desordenada desse acervo. E ela pede, num dos artigos do jornal do Correia da Manhã, ela pede, inclusive, a ajuda do articulista para que sensibilize o governo municipal para se colocasse, se estendesse a linha de ônibus da Gávea que pudesse ser estendida até a rua onde ficava o Palácio do Parque da Cidade. Então, ela diz que o local era muito bonito, arborizado, não era o local mais adequado que ela imaginava ficar o acervo, mas o maior desejo dela era que as obras não se dispersassem. Então, depois, a prefeitura vai adquirir a coleção e, infelizmente, ela vai ficar dividida entre o Museu do Engá, parte da documentação vai para o Arquivo Geral da cidade e algumas obras que ficaram no Palácio Guanabara sofreram danos irreversíveis. Tentou-se fazer um processo de restauração, elas estavam num porão jogadas, algumas poucas estavam no Palácio penduradas na parede, mas a grande maioria estavam jogadas, mal acomodadas no Palácio Guanabara e, em função do período pandêmico, nós não podemos verificar em que condições essas obras estão atualmente. Trouxe para vocês aqui o autorretrato de Lucílio de Albuquerque, uma das obras identificadas, uma das obras que nós conseguimos identificar dos artigos dos jornais, como vocês podem ver a seguir. No canto da sala do jornal Malho, de 1951, um ângulo que o fotógrafo registrou entre algumas paisagens, nus, cenas históricas, temos aqui o autorretrato de Lucílio de Albuquerque, que atualmente faz parte do acervo do Museu do Ingá em Niterói. Outra obra que nós também podemos localizar no Museu do Ingá é o retrato de Jorginho de Albuquerque, executado em 1920. Infelizmente, ainda corroborando com o tema de crise institucional e descasos, infelizmente, o estudo para esta obra que estava no Arquivo Geral da Cidade foi roubado entre tantas outras partes de acervos da coleção da Passos, entre outros, foram roubados em 2006. Mas a obra, a tela que pertence hoje ao Museu do Ingá ainda está sob guarda deste museu. E, por isso, essa trajetória dessa instituição, ela guarda, ela reserva muitas diferenças, muitas nuances, descasos, que vai culminar, infelizmente, com a separação desse acervo. Uma outra tela que também identificamos numa das salas da casa é essa paisagem titulada Ruínas em Grandos Reis, não datada. Nós podemos identificá-la como parte de uma das obras que foram expostas na exposição da Caixa Cultural organizada por Piedade Greenberg em 2016. Aqui eu agradeço a atenção de vocês e espero, então, as perguntas no momento adequado. Muito obrigada. Olá a todos e todas, eu sou o professor Anderson Marinho da Silva, sou professor da Escola de Belas Artes aqui da Universidade Federal da Bahia e vou apresentar a comunicação intitulada Os Descaminhos de Peri e Ceci, de Horácio Hora e Oséas Santos. Este artigo traz novas considerações sobre os caminhos e descaminhos da obra Peri e Ceci do pintor Sérgio Pano Horácio Pinto da Hora, obra desenvolvida durante o romantismo brasileiro que aborda o momento dramático do romance O Guarani de José de Alencar e da cópia fiel executada na década de 1920 por seu conterrâneo o pintor Oséas Alves dos Santos. A obra original atualmente integra o acervo do Museu Histórico de Sergipe e a cópia realizada por Oséas Santos está desaparecida. Horácio Pinto da Hora, filho de Maria Augusta da Hora e Antônio Esteves de Souza, é considerado o maior pintor sergipano. Nasceu no dia 17 de setembro de 1853 em Laranjeiras e faleceu em Paris em 1890. O quadro original pintado por Horácio Hora foi elaborado em Laranjeiras em 1882 inspirado pela leitura do romance de José de Alencar O Guarani. Peri e Ceci considerado por alguns como seu melhor trabalho foi adquirido pela colônia sergipana residente na Bahia e oferecida ao Estado em 1884. Epifânio Dória afirmou que a tela foi colocada no folher do Teatro São João em 22 de agosto de 1884. Horácio Hora gera uma grande promessa da arte brasileira. Ao retornar em 1883 de sua temporada de estudos em Paris visitou a sua cidade natal Laranjeiras e sob forte emoção com a leitura do romance O Guarani de José de Alencar resolveu pintar. Escolheu segundo Maria Tetes o momento mais dramático do romance A Fuga de Peri e Ceci da Fazenda de Antônio Maris sitiada pelos aimorés que incendeiam a Casa Senhorial. O artista foi muito feliz na escolha da composição e a obra foi um sucesso. Da cidade de Estância Sergipe Horácio embarcou em 30 de junho do mesmo ano para Salvador onde foi ovacionado pelo povo baiano e pela Academia de Belas Artes que lhe concedeu o título de acadêmico de mérito após apresentar a exposição com 43 quadros. Em julho do mesmo ano seguiu mais uma vez para a Europa de onde nunca mais retornou. Faleceu em 1º de março de 1890 aos 37 anos de idade. A exposição realizada na Academia de Belas Artes da Bahia motivou a reunião de congregação para discutir o mérito do artista Sergi Pano. Foi o engenheiro José Alione que propôs que fosse conferido ao artista os títulos de membro correspondente e acadêmico de mérito. Encontramos também nos arquivos históricos da Escola de Belas Artes da UFBA uma correspondência da Inspetoria Geral de Ensino do Estado do dia 10 de novembro de 1902 direcionada ao diretor da EBA Sr. Eduardo Dotto comunicando que o governo tinha resolvido aceitar o oferecimento da escola para zelar e conservar os retratos de Carlos Gomes Cunhavale e Agrário de Menezes além da notável tela representando a descida de Ceci Peri pela Cachoeira de Paulo Afonso os quais estavam no Teatro São João. Bras do Amaral afirmava em suas crônicas que a pintura de Horácio Hora foi salva do incêndio do teatro por se encontrar no ateliê de restauro. Em 1920 o governador de Sergipe Coronel Lobo mostrou interesse em adquirir a grande obra de Horácio Hora sendo negada pelo governo do Estado da Bahia. O pintor José Alves dos Santos fez uma cópia da obra. Provavelmente o contato se deu através do governo baiano durante uma exposição que José Santos realizou aqui em Salvador. Esse é o pintor José Alves dos Santos de uma fotografia de 1923. Ele era natural de Maruim, Sergipe, filho de Manuel José dos Santos e Margarida Rosa da Vitória dos Santos. Ele entrou na Escola de Belas Artes aqui da Bahia com 12 anos em 1878, ou seja, um ano após a fundação da Academia e foi professor dessa instituição de desenho e pintura entre 1892 e 1931. Ele, além de pintor, era um fotógrafo bem conhecido aqui em Salvador. Ensinou durante todo esse período na Escola de Belas Artes e também no Instituto Normal da Bahia. E, segundo Silvio Bocaneira Júnior, a obra foi executada com tanto esmero que dificilmente se poderia distinguir a original da cópia. Em 7 de setembro de 1921, a cópia já fazia parte da Pinacoteca da Biblioteca de Aracaju, segundo mensagens apresentadas pelo governador à Assembleia Legislativa. O periódico A Bahia Ilustrada apresentava uma reportagem em novembro de 1933 sobre a Pinacoteca do Museu de Arte da Bahia, onde podemos ver a obra O Adeus de Manuel Lopes Rodrigues do lado esquerdo e aqui na penumbra, mas que dá para ver um pouco a silhueta, a obra Teri e Ceci de Horácio Hora. Percebe-se que o quadro original pertencia à Bahia e foi incluído no acervo da Pinacoteca do nosso estado depois do incêndio do Teatro São João, lá permanecendo até o final da década de 1950. O historiador Luiz Alberto Ribeiro Freire já destacava a saída da pintura do museu. O MAB possui uma tela representativa do Indianismo Romântico Brasileiro, Peri e Ceci, monumental obra do pintor Sérgio de Pano, Horácio Hora. A tela foi registrada no inventário do museu sob o número 31.564 e catalogada em 1946. Em 1959, a pintura saiu do MAB para integrar uma exposição itinerante que finalizaria na cidade de São Cristóvão em Sergipe, lá permanecendo até hoje. Luiz Freire elucida parte do problema apresentando um documento do inventário e catalogação do MAB. entre eles consta a cópia de uma carta datada de 26 de novembro de 1959 de autoria da inspetora Noêmia Godinho para ser anexada ao processo de número 21.955 do ano de 1959. Segundo Luiz Freire, a bibliotecária substituía o diretor José Valadares nas suas ausências e a inclusão da carta ao processo trazia alguns argumentos para persuadir justificar a doação da obra ao Museu Horácio Hora que seria criado em Sergipe. Possui o Museu do Estado da Bahia duas obras do mentor Horácio Hora, Peri e Ceci, Olho sobre Tela medindo 2,24m por 1,18m que procura representar o episódio final do romance O Guarani. E o estudo de interior Olho sobre Papelão medindo 54x45cm representando o interior do ateliê do artista e que provém da coleção Calmon adquirida em 1945 pelo Estado da Bahia. Como obra de arte o segundo quadro é mais interessante que o primeiro que é uma apresentação convencional e pouco persuasiva inclusive porque Peri é negroide e não do tipo indígena. Ademais não tendo a enfrentar as grandes dimensões da tela indianista o pintor conseguiu resolver melhor a questão da luz do colorido e do sentimento geral da pintura. Noemi Godinho elogiou a criação do Museu Sergipano e ressaltou que o MAB deveria manter a documentação que possuía do pintor Horácio Hora. Entretanto, reforça que o museu deveria manter o estudo de interior e doar a tela Peri e Ceci por não possuir as qualidades artísticas do outro quadro. Desde que o Museu Sergipano fixasse a tela uma etiqueta indicando que o quadro tinha sido ofertado pelo Museu Baiano. Luiz Freire ainda destacou a autora da carta blefa quanto a inverossimelhança da indianidade do Peri, pois a cena é noturna e o personagem está na sombra. Detratou uma tela monumental e de grande qualidade estética, rara representação da cena existente no Brasil e prova magna da qualidade do pintor. Como não era possível seguir com a depreciação passou a elogiar todo o resto da composição e colorido. A outra pintura interior proveniente da coleção Góes Calmon sem assinatura atribuída a Horácio Hora que a inspetora avaliou como superior ao Peri e Ceci ainda consta do acervo do MAB nos possibilitando invalidar toda a argumentação exarada pela servidora pública. Aqui é um detalhe da obra que mostra Peri observando a queima do casarão. Segundo Maria Tetes escrevendo para o álbum Horácio Hora foi o pintor Gênero Augusto que conseguiu o retorno da obra a Sergipe. Lauro Barreto Fontes representante do patrimônio histórico e artístico nacional e responsável pela obra de preservação dos monumentos de Sergipe e Alagoas conta como se deu a transferência da obra. Um encontro em 1959 entre Lauro Barreto Junô Silveira e Calazães se iniciou uma discussão sobre o destino do Palácio Provincial de Sergipe em São Cristóvão. Essa conversa culminou tempo depois na criação do Museu do Estado de Sergipe e na instalação do Palácio por sugestão apresentada por Lauro ao governador de Sergipe. Após a reforma Junô Silveira ficou com a responsabilidade de reunir as obras para o museu. Por sugestão de Gênero Augusto foi criada uma galeria Horácio Hora em uma das salas do museu tendo mesmo doado algumas obras e convencido seu irmão Junô Silveira a adquirir e doar outras obras. Aqui uma fotografia do álbum que foi produzido pelo Museu Histórico de Sergipe. Lauro Barreto Fontes ainda revela que intelectuais e autoridades sergipanas solicitaram às autoridades baianas que a tela original de Horácio Hora que estava no Mab fosse cedida ao Museu de Sergipe e que a doação foi feita em nome da amizade entre baianos e sergipanos. Segundo o mesmo a cópia desenvolvida por Ozeas foi transferida para o Museu de Arte da Bahia na mesma época repassando a responsabilidade do desaparecimento da cópia para o Museu do Estado da Bahia. Em 7 de agosto de 1960 um jornal do Rio de Janeiro afirmava que o quadro Peri-Sessi foi incorporado ao Museu de Sergipe instalado no governo de Luiz Garcia no Palácio Provincial organizado pelo jornalista Junô Silveira. Um outro jornal de 1965 publicou que o Museu de Sergipe planejava apresentar uma exposição volante do pintor Horácio Hora. A direção do museu pretendia levar a exposição para diversas cidades do interior e também em outros estados. A proposta era dar visibilidade ao pintor tornando-o mais conhecido. Aqui eu mostro a fotografia desses jornais que eu comentei. E esta fotografia disponível na internet é do Museu Histórico de São Cristóvão. Em 1983 Carlos Drummond de Andrade citado em uma crônica intitulada Gatos e Museus para o Jornal do Brasil perguntava onde se encontrava algumas obras do Museu de Arte da Bahia entre elas o quadro original de Horácio Hora. O jornal refere-se a diversas peças desaparecidas do Museu Baiano e que foram vistas em ornamentações de festas de casamento batizados e saraus em suntuosas residências de Salvador e perguntava quem teria coragem de colocar os sinos no pescoço dos gatos. Na época a Fundação Cultural do Estado da Bahia formou uma comissão de inquérito para apurar o desaparecimento das obras do MAB. Antônio Carlos Magalhães então governador designou o secretário de Educação e Cultura Kleber Pacheco rigor nas apurações. O governador ACM afirmava que a obra Ceci Peri era fácil de ser encontrada e que estava no Museu de São Cristóvão. Provavelmente nada foi apurado pois a obra continuou em Sergipe. Aqui é o jornal comentado e essa é uma fotografia do Museu de Arte da Bahia no Corredor da Vitória. Vamos a algumas considerações. o caso da tela Peri Ceci e sua transferência para Sergipe ainda deixa margens a interpretações já que não há documentos que comprovem a doação ou transferência da obra do Museu de Arte da Bahia para o Museu Histórico de São Cristóvão. Em pesquisa de campo no Museu de São Cristóvão em 2017 não conseguimos fotografá-la nem a permissão para acessar os documentos referentes a obra. Seria interessante poder comparar as duas obras lado a lado o que não será possível já que a cópia de Osias Santos continua desaparecida assim como outras desse pintor que continuam em acervos particulares ou em instituições do governo de Sergipe e estão inacessíveis ao público. Quanto à tela original de autoria de Horácio Hora continua em uma das salas destinada ao maior pintor sergipano. É perceptível algumas intervenções e retoque que não desmerecem em nada a imponente obra cheia de mistérios. Permanece a dúvida quem autorizou a transferência da tela e onde foi parar a cópia desenvolvida pelo pintor Osias Alves dos Santos entregue em outubro de 1920 pelo governador da Bahia ao coronel Lobo dentro das comemorações do centenário de emancipação de Sergipe. Aqui eu deixo registrado a bibliografia que eu encontrei e alguns jornais. Bom, aqui eu termino minha apresentação e estou aberto a perguntas. o que eu encontrei em outubro de 1920 e alguns jornais Boa tarde. Fabrício Novelli Duro e eu, Carlos Lima Jr., agradecemos o aceito de nossa comunicação. É mesmo uma alegria estarmos juntos nesse seminário do Museu Dom João VI. Nós pedimos licença para lermos o texto e nos atermos ao tempo da comunicação. É famosa a passagem de Saúl e Jacó de Machado de Assis em que o personagem custódio vê-se embaraçado com a tabuleta que encomendara para o seu estabelecimento, situado na Rua do Catete, centro do Rio de Janeiro. O desejo de segurar a nova placa para sua confeitaria do Império foi solapada pela chegada inesperada da República. Apesar da prece em alcançar o pintor antes que ele finalizasse o serviço e evitar a todo custo que o estabelecimento fosse identificado com o regime deposto, a placa estava pronta e custódio assombrado pelas possíveis represálias dos republicanos. Após vários conselhos do personagem Ares, custódio acatou por fim o seu próprio nome para rebatizar a confeitaria, o que permitia livrar-se da associação seja com o Império, seja com a República e mostrar-se assim alheio a qualquer opção política. O escrito de Machado e seu refinado tom irônico em relação à passagem do Império para a República servem-nos como mote para as propostas desta comunicação. Em inícios de 1890, a Academia de Belas Artes, que tinha perdido imperial de sua tabuleta, anunciava a abertura da Exposição Geral de Belas Artes. Depois de seis longos anos, desde a 26ª Exposição Geral, a instituição abria novamente as suas portas ao público, apresentando obras recentes, não só de seus alunos e mestres, mas também daqueles artistas desejosos em participar do sertão. Deste modo, o apelo para as inscrições se fez público e os principais folhetins do Rio de Janeiro divulgaram com relativa frequência o informe do secretário da Academia, o republicano Raul Pompeia, que conclamava aos artistas o envio de suas obras. Se à primeira vista é possível imaginar que a mostra de 1890 entrara na agenda da Academia como uma das iniciativas do novo regime político instituído, sabe-se que a exposição estava sendo acordada entre os docentes meses antes da proclamação da República, durante o Império portanto. A abertura da exposição geral não acontecia somente entre o caso da monarquia e a instalação da República, mas também em meio aos acirrados debates instaurados no meio artístico carioca, cujo cerne da questão era o próprio destino da Academia. Se desde fim de 1887 os ânimos entre os docentes da instituição mostraram-se exaltados, com Rodolfo Bernadeli e Zeferino da Costa protagonizando uma ação contrária aos professores que compunham a banca de seleção para o prêmio de viagem ao exterior e que laurearam Oscar Pereira da Silva em detrimento do pintor Belmiro de Almeida preferido dos primeiros, agora com a implantação da República e o desejo de mudança tudo se intensificava de vez. É em meio a essa conjuntura de opiniões em disputas no interior do meio artístico entre velhos e novos em submissos e dissidentes que a academia se preparava para a sua vigésima sétima exposição geral sob a condução do diretor Ernesto Moreira Maia que não passaria ileso aos ataques à velha instituição. Relativamente obscurecida nos estudos sobre a arte brasileira em relação àquelas duas que a precederam 1879 e 1884 a exposição geral de belas artes de 1890 situa-se entre meios. Ela não é entendida como a última do império tampouco a primeira da república. Essa delimitação entre marcos historiográficos situada em um vácuo parece dizer muito sobre esse momento de transição não só de sistemas políticos mas da própria instituição a qual a mostra está dividida com isso posto esta comunicação visa indicar como a exposição de 1890 parece materializar os debates em curso sobre a necessidade de ressignificar a academia e as práticas ali professadas defendidas por parte de seus docentes alunos e que chegou às páginas da imprensa carioca e atingiu o ministro recém-impossado Benjamin Constant. Em sucesso de público venda mínima de obras e de seus catálogos e de duração restrita a mostra além de tudo resultou num déficit para os cofres do jovem governo republicano no entanto diante da malograda constatação a própria diretoria da academia ensejou saídas possíveis entendendo o fracasso como um sintoma de que era preciso educar o cidadão para as artes em diálogo com as propostas deste seminário pretende-se por fim pensar que em meio à crise da instituição artística carioca se instaurou também a esperança de um novo por vir promessa tão propagada mas pouco concretizada pela república é consenso na historiografia da arte brasileira de que o advento da república se mostrou um momento oportuno para a reavaliação do ensino artístico professado no interior da academia de belas artes do rio de janeiro o impulso à mudança estava concatenado com as transformações políticas sociais econômicas e culturais situadas entre a crise do império instaurada a partir da década de 1870 com a sua intensificação na década seguinte e a implantação da nova ordem republicana em fins de 1889 uma nova academia distante das fórmulas antigas e convencionais da arte e desvencilhada dos conchavos e do apadrinhamento pessoal e político era o que se queria a abertura da exposição de 1890 antecedia em alguns meses o decreto de 8 de 90 que aprovava a reforma da academia e transformava em escola nacional de belas artes os impasses colocados pelo novo regime para a vela instituição não se restringiam a tabuleta substituída por Bernadette como bem demonstrou Camila Daz na pequena broxura dedicada à mostra de 1890 não é possível encontrar nenhuma menção ao nome da instituição trata-se apenas de um catálogo da exposição geral de belas artes neste língua em que se situa sem o esteio da tradicional menção à academia presente nas publicações até 1889 o impresso materializa os dilemas ali vivenciados e tão bem narrados por Machado de Assis menos bem sucedida que a iniciativa de custódia o modelo do catálogo assim como outras inovações do evento não se mantiveram vigentes o catálogo o catálogo de 1890 não se limitava a elencar as obras exibidas no edifício durante a exposição temporária como se fazia em suas últimas edições mas também listava as coleções de obras de arte da academia que ficavam às vistas do público durante a mostra neste momento de instabilidade os responsáveis pela mostra pareceram recorrer ao exemplo da notícia do palácio da academia imperial iniciada por Félix Emílio Toné durante a sua direção os preparativos públicos para o evento haviam sido iniciados em janeiro para que os interessados se inscrevessem no sertane além do objeto artístico deveriam informar seus respectivos nomes endereços e nacionalidade assim como o tema da obra e o seu valor estimado neste ato é possível identificar o novo critério que passa a classificar os artistas conforme atesta o próprio júri de premiação da mostra formado por Vitor Mireles Maximiano Mafra e pelo conselheiro Domingos de Araújo após emitirem o parecer de premiação a secretaria da instituição solicitou um novo parecer sobre o quadro enviado pelo francês Henri Sachy antes de emitir a sua apreciação e o cito a comissão tem a honra de informar primo que não o incluía no parecer julgamento da exposição geral das velas artes por terem tomado como uma das regras gerais não compreender naquele parecer trabalhos executados por artistas estrangeiros não domiciliados no país fim de citação levanta-se dessa situação um ponto por meio do qual a nacionalidade revela-se como categoria operante a apreciação pelo júri de premiação e a indicação de prêmios ficaria restrita aos artistas brasileiros ou instalados no país a tentativa de recompensar a participação dos artistas locais e de estender a proteção do governo aos domiciliados a comissão verbaliza o envio de uma possível e fantasiosa solicitação de compra das obras exibidas e eu cito de modo a contentar sendo possível todos os expositores domiciliados no país com a aquisição de uma de suas obras pelo menos para as coleções da academia fim de citação fora a distribuição de prêmios aos artistas ao final da exposição símbolo de reconhecimento público muitas vezes o esforço empreendido era considerado em vão com as obras retornando ao ateliê dos artistas já que a verba da academia era exígua e as compras por parte do império ou dos particulares nem sempre eram numerosas foi com esse objetivo que os artistas encabeçados por Aurélio de Figueiredo por meio de uma petição solicitaram a cobrança de ingressos na edição de 1884 seria por meio desse favor público que a academia disponibilizaria de uma nova verba para suas aquisições recompensando materialmente o esforço dos artistas a iniciativa permitiu a compra de uma série de obras exibidas naquela edição e parece ter sido considerada uma prática vantajosa visto que a cobrança de ingressos foi mantida na edição de 1890 e institucionalizada com a reforma nas demais exposições da república a crença na arrecadação com a venda de ingressos é perceptível na fala da congregação que desejava lembrar ao governo que eu cito é de vantagem para a renda das exposições que ela se prolonga fim de citação assim justificavam o pedido para extensão da amostra até 15 de maio esperança frustrada pelo governo que pareceu impor abril como prazo limite desse modo frustração parece ser o melhor sentimento para expressar o que a amostra simbolizar para a comissão de júri para a instituição e para o novo governo o júri não se utilizou de meias palavras para transmitir o julgamento a respeito da amostra sentenciando que entre as aproximadas 300 obras expostas avultam as de medíocre merecimento notava-se a preponderância de obras de pequenas dimensões como estudos paisagens e pinturas de gênero enquanto a pintura histórica quase não foi representada cumpre observar a despeito da apreciação do júri que pinturas históricas ou de grandes dimensões foram exibidas tais quais os bandeirantes de Henrique Bernardelli Cristo em Cafarnaum e narração de Filetas de Rodolfo Moedo os caipiras negaciando de Almeida Júnior Arrufos de Belmiro de Almeida e Proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889 de Oscar Pereira da Silva uma das únicas que faziam menção direta ao evento político recente a amarga conclusão é que após o hiato de seis anos entre a última exposição e a atual a mostra deveria ser menos pobre e mais abundante afirmou-se ainda que ela não oferece o interesse que apresentaram as duas últimas exposições gerais em 1879 e 1884 a pouca concorrência do público a visitá-la prova esta acerção nesse sentido reconheciam que os números do favor do público não mentem ainda que decepcionem a instituição convém observar em termos comparativos que no dia seguinte a inauguração das respectivas mostras este foi o decrescente saldo de visitantes é Ernesto Gomes Moreira Maia em ofício em ofício ao ministro Benjamin Constant que reportaria os informes sobre aquela mostra de 1890 de acordo com o diretor da academia a exposição fechava com um balancete negativo para os cofres públicos isso se dava segundo Maia por algumas razões o baixo número de visitantes a venda de poucos catálogos e a falta do gosto pelas produções de arte o saldo assombroso da exposição era um indicativo da urgência do estímulo das belas artes da necessidade em incutir no público o interesse pela estética o que permitiria impulsionar o gosto artístico e movimentar o mercado das obras a situação desoladora impunha medidas urgentes a serem sanadas com práticas que pudessem aproximar o público dos corredores da Pinacoteca da academia Moreira Maia em outro ofício por exemplo chegará a cogitar sobre a necessidade de guias e aulas públicas para atender tal objetivo estávamos de fato as portas da reforma o cergo anabarino dedicou algumas colunas à exposição geral de 1890 no jornal O País para o crítico o certame apresentava um balanço artístico do segundo reinado cito em que as artes decaíram quando é certo que tivemos princípios auspiciosos fim de citação Guanabarino entretanto entendia o certame artístico de 1890 que reunia a etapa produzida de 1844 até aqueles dias como abre aspas superior a todas as justas até aqui franqueadas ao público fecha aspas e setenciava cito as futuras exposições marcarão para mais ou para menos a diferença entre os esforços do novo regime político e o antigo fim de citação aposta por dias melhores estava afiançada na crença partilhada da esperança de um novo por vir tão propagado pela república por acaso ou não do destino na mesma página que vinha impressa a coluna do crítico era também anunciada que a vida de Dom Pedro II no exílio tinha seus dias contados a exposição de 1890 estava situada entre dois tempos um que se desejava superado e outro na espera pelo futuro talvez o que fosse pronunciado por Guarabarino naquele momento presente era de que a academia tal qual o Brasil parafraseando Milor Fernandes tivesse mesmo um enorme passado pela frente nós agradecemos muita atenção de vocês muito obrigado muito obrigado a todos a todos A CIDADE NO BRASIL Olá a todas e todos, tudo bem? O objetivo desse trabalho é analisar a Exposição Geral de Belas Artes em 1890 em conjunto com os passos percorridos pela Academia Imperial de Belas Artes ao longo desse ano decisivo. Cenário da transição da Academia para a Escola Nacional de Belas Artes, a partir da documentação ainda pouco pesquisada, pertencente ao acervo do Arquivo Histórico do Museu Nacional de Belas Artes e da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alguns fatores que serão aqui relacionados demonstram o contexto de crise da instituição, a imposição de uma contenção de despesas por parte do recém-instaurado governo republicano, a tensão entre tradicionalismo e modernidade presentes no julgamento das obras da exposição pelo júri de pintura, a arrecadação insatisfatória da exposição sobre o escrutínio do governo. São essas as questões que pretendemos clarificar. A Exposição de 1890 foi a primeira exposição geral ocorrida na República. Ela não foi considerada a primeira republicana no seu período histórico. Nossas pesquisas têm nos levado a concluir que a exposição de 1894 foi considerada como a primeira, na tentativa de apagamento das exposições anteriores, ocorridas durante o período imperial e da própria exposição de 1890, aproveitando-se do fato de que ela ocorrer ainda sob a vigência da antiga instituição. Ela ocorre em março e a mudança para a escola ocorre em novembro. De acordo com o parecer do júri de pintura da Academia e da Exposição de 1890, a exposição não fora bem sucedida. Vejamos esse trecho do documento. Terminando, a comissão pensa que a atual exposição, produzida depois de um intervalo de mais de cinco anos e crescendo anualmente o número dos nossos artistas, deveria ser menos pobre e mais abundante. Ela não oferece o interesse que apresentaram as duas últimas exposições gerais em 1879 e 1884. A pouca concorrência do público a visitá-la prova esta acerção. As obras apresentadas seriam, de acordo com o parecer, de medíocre merecimento, em número escasso e em sua maioria de pouco valor. Um insucesso inesperado. O número de visitantes foi de 4.003 em 1890, um contraste com os aproximadamente R$ 300.000 em 1879, quando a entrada era gratuita, e os R$ 10.347 em 1884, com o início da cobrança dos ingressos. A exposição de 1890 durou 34 dias, entre 26 de março e 30 de abril. Vendeu apenas um quadro de 279 objetos exibidos. O público pagante conta 5.262 pessoas, com a venda de 1.164 catálogos. O déficit deixado na academia fora de 1.500.000 réis, cerca de R$ 184.000. A instituição solicita ajuda do governo republicano para o suprimento dos gastos e remediação dos prejuízos, e este responde, demonstrando o desejo de controlar de maneira mais contundente às despesas da academia. Em relação às obras expostas em 1890, algumas foram adquiridas. Praia Formosa, de Hipólito Caron, Turbino e Funeral, em San Doná, de Antônio Parreiras, Os Bandeirantes, de Henrique Bernardelli, Caipidas Negaciano, de José Ferraz de Almeida Júnior, e Morro da Viúva, de Joaquim José, da França Júnior. Elas compõem atualmente o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A mostra concedeu as seguintes premiações aos artistas considerados com melhor desempenho. Primeira medalha de ouro para Henrique Bernardelli, segunda medalha de ouro para Antônio Parreiras, Hipólito Caron, Antônio Alves do Vale de Souza Pinto, João Batista Pagani, Estevão da Silva, Merri de Sandeni e Tavares Sobrinho. Medalha de prata para Beno Treidler, Benvenuto Berna e Heitor de Cordovilho. Imensão honrosa para Eliseu Visconte, João Batista da Costa, Joaquim José da França Júnior, Rafael Frederico e Braz Inácio de Vasconcelos, Ludovico Maria Berna e Eugênio de Andrade. No referido parecer, o júri se ressente do fato de a exposição ter um número reduzido de retratos e de obras de pintura histórica. A pintura histórica quase não foi representada e o gênero retrato sempre muito abundante nas passadas exposições gerais, na atual, além de escasso, não apresenta nenhuma obra de superior merecimento. Este ramo da pintura, de que mais proveito tiraram outrora os nossos artistas, vai desaparecendo a proporção dos progressos que faz a fotografia. De acordo com o documento, tais gêneros artísticos ainda eram muito apreciados na academia, em pleno final do século XIX. Traçando um paralelo com a França, levando em conta a impossibilidade de se analisar a arte brasileira do 800, sem vinculá-la à arte europeia, percebemos que o cenário no Salão de Paris de 1889 apresenta contornos diversificados. Gêneros tradicionais também não são totalmente desprestigiados nesse momento. Deparamos-nos, então, com uma questão interessante. Temos mitológicos, históricos e religiosos estavam mesmo sendo vistos nesse período como ultrapassados? É possível fazermos uma leitura homogênea dessas predileções por determinados gêneros artísticos, tanto na Europa como aqui no Brasil? O que se percebe é que não havia uma unanimidade quanto ao gosto por gêneros específicos. Da mesma forma que os visitantes tinham visões plurais, havia relatos controversos de críticos. Alguns criticavam os temas bíblicos e mitológicos como ultrapassados, e outros diziam que a transposição de um tema antigo para a realidade contemporânea era o que dava sentido à obra. Segundo Cavalcante, não eram os temas que determinavam o caráter moderno ou não de uma pintura, mas a forma de apresentá-los devia trazer uma imagem contemporânea, própria do tempo do artista. Essa diversificação parece constar no parecer da exposição de 1890, quando o júri trata das pinturas de Rodolfo Amoedo e de Almeida Júnior. Os trabalhos de Amoedo são muito criticados. Os trabalhos expostos pelo senhor Rodolfo Amoedo não passarão desapercebidos à comissão. Não pôde ela, porém, indicar-lhes prêmio algum por serem muito inferiores, quer no desenho, quer no colorido, quer na maneira de fazer, aos que executou na Europa durante o tempo de sua pensão. Se não houvessem sido apresentados por seu autor, dificilmente se acreditaria que tais trabalhos sejam produção de um artista que estudou durante oito anos na Escola de Paris. Uma leitura apressada poderia insinuar que a postura da comissão julgadora em relação às obras de Amoedo está ligada ao conservadorismo na escolha dos estilos e do fazer artísticos, costumeiramente tido como característica central da academia. No entanto, se ela se mostra conservadora para este artista, não age da mesma maneira em relação ao Almeida Júnior. E neste caso se acha entre os atuais expositores os senhores Medeiros, Pérez e Ferraz da Almeida, conquanto, no juízo da comissão, o quadro deste último, Os Caipiras Negaciano, seja um dos mais belos senão o mais valioso da atual exposição, principalmente considerando-se que seu talentoso autor o produziu em São Paulo, onde o elemento artístico não está mais provido de recursos do que nesta capital. Caipiras Negaciano é um quadro da fase regionalista de Almeida Júnior que recebe elogios imperativos do júri da academia. É considerado um dos mais belos e o mais valioso da exposição. Pintura de caráter realista, com ênfase na luminosidade, dialoga claramente com a modernidade, demonstrando o apreço do artista por Gustave Corbet ou Jean-Baptiste Corot, importantes nomes do realismo francês do século XIX. Almeida Júnior prima pela representação do cotidiano do homem caipira, retratando sua simplicidade e rudeza, sem transformá-lo num sujeito pitoresco. No entanto, cabe salientar que Almeida Júnior não se distancia totalmente do que aprendera na academia. A despeito das inovações que ele traz nas suas pinturas regionalistas, começando pela temática, mas contando a luminosidade solar presente no clareamento da paleta e a gestualidade mais livre, Almeida Júnior não abandona as lições de desenho e composição geométrica de sua formação acadêmica. A discussão entre tradicional e o moderno na academia merece aqui uma atenção especial. A historiografia tradicional costumava tratar como sinônimos academicismo e neoclassicismo, dando uma conotação negativa aos termos que sugerem um atraso da arte brasileira do 800 em relação à Europa, que só teria sido superado com a chegada do modernismo no início do século XIX. De acordo com Pereira, acadêmico não é um estilo, mas um modo específico de ensino e produção artístico, caracterizado pelo respeito a um sistema determinado de normas. Ademais, contrariando a noção de atraso atribuída tradicionalmente à arte brasileira no 800, Cavalcante ressalta ser impossível ignorar que a originalidade, a liberdade e a verdade foram valores artísticos presentes no século XIX. Tais valores não são, portanto, revelados com o modernismo. Eles eram, inclusive, critérios para se julgar uma obra de arte como boa, de acordo com as comissões julgadoras das exposições gerais. Vejamos essas análises presentes nos pareceres. Uma obra é boa pela harmonia, correção do desenho, propriedade no colorido, maior fineza na execução do trabalho, suavidade ao pintar, colorido harmonioso e agradável, belo efeito de colorido, profundeza no céu, transparência nas águas, observação da verdade no movimento. A originalidade, a composição são quase tudo e esse poderoso contingente da arte é a melhor revelação do gênio e da instrução do artista. Um trabalho é bom por ser consciencioso, bem observado e verdadeiro. Estudo da composição que é a parte mais difícil da arte que lhe dá toda a superioridade, pois que do contrário ela ficaria suplantada pela fotografia, colorido verdadeiro e harmonioso, desenho sofrivelmente exato. A instituição funcionaria como promotora da emulação espontânea pela ampla liberdade que oferece às faculdades do talento, independentemente de sexo, idade ou nacionalidade. Retomando o parecer de 1890, no que tange a uma moeda e a Almeida Júnior, soa-nos muito simplista dizer que a academia tinha uma postura invariavelmente conservadora. Possíveis atritos políticos no interior da academia também não podem ser descartados como disparadores de críticas ao amoedo. Em 1887, ele foi eleito membro honorário da academia e logo depois nomeado professor interino de pintura histórica na ausência de Vitor Meirelles, que faz severas críticas ao artista no parecer. Ademais, sabe-se que a moeda foi um representante do movimento de contestação que ocorreria no mesmo ano, poucos meses após a exposição de 1890, fruto das insatisfações com os rumos da academia. Lidamos, portanto, com uma diversificação nos estilos artísticos na produção acadêmica do Brasil, sem uma ruptura radical. Vários deles se relacionaram simultaneamente nas obras dos artistas, como vimos também no exemplo francês, havia no século XIX uma concepção que garantia a importância de todas as manifestações artísticas e a sua consequente utilização conjunta. Enfim, para efeito de conclusão, podemos apontar para um olhar plural da academia em relação à exposição de 1890. Há sinais de desconforto com a perda do tradicionalismo, bem como traços de abertura à modernidade. O parecer da exposição de 1890 é mais um elemento para se ter em mente que discutir a relação entre um antigo e um novo no interior da academia é muito mais complexo do que reduzi-la a uma simples substituição radical de um pensamento por outro. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Olá, a minha proposta hoje é situar o crítico brasileiro Frederico Moraes num debate sobre pós-modernidade na arte relacionando seu pensamento com a sua atuação no setor de curso do MAM do Rio de Janeiro nos anos 60 e 70 de modo a refletir sobre uma nova mentalidade museal que ele propunha tendo em vista as transformações ocorridas no campo da arte naquele momento que colocavam em xeque os meios artísticos tradicionais e os métodos convencionais de conservação e de exposição. Essa nova mentalidade museal que o Frederico Moraes propunha é exposta com maior clareza numa comunicação realizada em 69 e depois transformada em um texto em 70 chamada Plano Piloto da Futura Cidade Lúdica onde ele define a utopia do Museu de Arte Pós-Moderna que seria uma instituição invisível que teria a cidade como a sua extensão natural e como elemento central a atividade criadora e não as obras de arte em si. O debate sobre arte pós-moderna na verdade é iniciado pelo crítico brasileiro Mário Pedrosa que utiliza esse termo pioneiramente em 66 então Pedrosa olhando para a geração de artistas brasileiros daquele momento sobretudo Hélio Tzica ele decreta o fim da arte moderna e o início de um novo ciclo pós-moderno um ciclo marcado pela noção de anti-arte então a arte pós-moderna teria como precursores os artistas neoconcretos que desde o final da década de 50 já rompiam com a moldura com o peristal e com a própria noção de obra diluindo no mundo os trabalhos artísticos ou não objetos como pensava Ferreira Goulart de modo a serem ativados esses objetos ou não objetos pela participação do público e aí mais tarde o Frederico Moraes ele amplifica esse debate iniciado pelo Pedrosa em um texto de 70 intitulado contra a arte afluente o corpo é o motor da obra e além de ter em mente nesse momento os artistas neoconcretos já com mais de uma década de produção a escrita de Moraes ela é influenciada pelo conceitualismo de artistas como o Silvio Meirelles Luiz Alfonsos além da arte pobre da lendarte e de outras neo-vanguardas estrangeiras e aí o Frederico Moraes ele entende que a arte pós-moderna ela rompeu com tudo que isolava a obra do mundo a moldura o pedestal inclusive o museu e a galeria então nesse sentido prevaleceria a diluição da arte na vida e nos acontecimentos cotidianos e aí o Frederico ele afirma nesse texto que a noção de obra não existe mais a arte ela teria se tornado um sinal uma situação um conceito e o artista não seria mais um realizador de obras dadas à contemplação mas um propositor de ações a serem vividas a serem experimentadas e aí no texto Plano Piloto da Futura Cidade Lúdica ele entende que a arte moderna teria dado seus últimos suspírios com a Action Painting com a Pop Art e a partir de então prevaleceriam aquelas manifestações que tornam mais complexo ou até insustentável a sua guarda ou a sua conservação no acervo e aí seguindo o caminho aberto por Pedrosa ele dá um passo além propondo uma nova mentalidade museológica condizente com as transformações ocorridas no campo da arte com o advento da arte conceitual da lendarte do minimalismo da performance da intervenção urbana das proposições participativas sensoriais que já denunciavam a ineficácia daquele modelo do cubo branco que isola a arte do restante do mundo então nesse sentido a cidade seria a extensão natural do museu de arte pós-moderna que é esse museu que ele idealiza nesse texto seria o museu ideal para abranger essas manifestações diversas da arte pós-moderna então mais do que um acervo ou um prédio o museu de arte pós-moderna ele operaria como um museu invisível integrado ao cotidiano integrado à cidade e propondo situações artísticas que seriam multiplicadas no espaço urbano sem limitações arquitetônicas ou geográficas então a rua a praça o parque inclusive os veículos de comunicação de massa seriam extensões do museu e aí nesse contexto é momento como a lendária os rap as performances que extrapolavam os muros das instituições e traziam aquela problemática da arte no ambiente externo não seriam estranhas para esse museu uma vez qualquer ambiente pode ser parte da instituição e aí para o Frederico Moraes mostrar não deveria ser a função desse museu uma vez que as mídias impressas eletrônicas na TV os jornais os livros os catálogos já mostram obras de arte sem que o espectador tenha que sair da sua casa para um outro ambiente nesse sentido o museu de arte pós-moderna ele deveria oferecer experiências singulares que não possuem equivalentes nas mídias de massa então nessa instituição idealizada pelo Frederico Moraes o espectador deveria ser um participante ativo da obra então seria um museu como um laboratório de experiências visando ampliar a capacidade perceptiva do sujeito e esse exercício continuado da liberdade aquele não toque tradicional e aquelas barreiras que isolam as obras dos corpos dos espectadores deveriam ser substituídas pelo pode-se tocar e a problemática do lazer que é central nas atividades do Frederico Moraes aparece também nesse texto a meta desse museu de arte pós-moderna seria transformar o lazer em atividade criadora e aí ele se apropria do conceito de crê-lazer do Helio de Sica para pensar esse museu onde o lazer é visto como criação e onde não existe o primário do visual existe na verdade a mobilização de todos os sentidos para além da visão esse texto o plano piloto da futura cidade lúdica ele pode ser compreendido mais como um manifesto do que como um projeto de fato tendo em vista que é um projeto utópico e a sua concretização parcial se dá no âmbito das atividades promovidas pelo Frederico Moraes nas décadas de 60 e 60 um exemplo é o evento do Corpo à Terra que ele realizou em Belo Horizonte no Parque Municipal em 70 onde pela primeira vez numa exposição de arte brasileira os artistas foram convidados a produzir diretamente no local onde os trabalhos ficaram até eles se dissolverem mas o que mais me interessa nessa discussão que eu estou tentando trazer aqui hoje e que mais se aproxima de uma concretização desses ideais colocados no plano piloto da futura cidade lúdica é a atuação do Frederico como coordenador de cursos do Mãe do Rio de Janeiro as ações que ele promove elas não culminam certamente na criação de um novo museu e nem na reformulação do Mãe na reformulação total do Mãe mas em pequenas revoluções que estavam ao alcance dele ali dentro da sua função e são ações que se apropriam sobretudo dessa arquitetura e dessa localização do Mãe que é um prédio que não briga com a paisagem mas se integra a ela e propõe esse contato íntimo com o aterro do Flamengo e aí nessa atuação do Frederico no setor de cursos ele integrou ateliês ele vinculou aulas práticas e teóricas ele deu curso de arte moderna mas também de arte pós-moderna nesse momento que era bastante inovador ele também ofereceu um curso gratuito aos domingos um curso popular que era para que realmente a classe trabalhadora tivesse acesso a esse curso e ele também era bastante inovador na maneira de ministrar as aulas então para apresentar a pop art por exemplo ele levava os alunos no mercado no supermercado e fazia com que eles prechassem atenção nas visualidades das prateleiras com aqueles produtos industriais nas aulas sobre minimalismo ele levava os estudantes a canteiros de obras nas aulas sobre lendarte ele se deslocava com os alunos para a Barra da Tijuca por exemplo que era um lugar praticamente inabitado ali no final da década de 60 então são a gente vê que ele já está colocando em prática nesses cursos essa extensão do museu para a cidade e essa contaminação entre arte vida cotidiano e é um importante evento que ele promove ali nesse momento que ele está à frente ao setor de curso do MAM que é o Arte no Aterro que abrangiu uma série de manifestações ao ar livre sábados e domingos no mês de julho de 68 então era um evento de caráter essencialmente pedagógico e popular aqui no folheto de divulgação nós podemos ler esse programa que mais tarde encontraria a Ecos no plano piloto da futura cidade lúdica aqui ele colocando que a arte do povo e para o povo a arte deve ser levada para a rua e ali ser realizada para ser compreendida pelo povo deve ser feita diante do povo sem mistério de preferência coletivamente qualquer um pode fazer arte e boa arte e lá na última linha a gente lê em caixa alta tudo isso grátis sem ingressos ou inscrições o que ressalta essa vontade do Frederico de tornar a arte acessível realmente para todo mundo esse mesmo caráter popular era evidenciado nos domingos da criação em 71 que era uma proposição do Frederico Moraes que consistia numa série de manifestações criativas realizadas diretamente na área externa do Mã ao longo de 71 em 6 domingos um domingo de papel um domingo por um fio o tecido do domingo o domingo terra a terra o som do domingo e o corpo a corpo do domingo então em cada edição ele propunha ao público experimentações criativas com um material ou com um conceito diferente entre eles o próprio corpo o Frederico afirma ter como pressuposto a ideia de que qualquer sujeito independente da sua origem é inatamente criativo e que a criação é um elemento essencial a vida humana e aí esse evento ele visava libertar em cada indivíduo a sua própria criatividade e colocar em discussão essa problemática do lazer em relação ao trabalho tendo em vista que esse lazer do domingo muitas vezes adquire formas burocráticas repetitivas alienantes então ele visava ampliar essa ideia de lazer trazendo esse elemento criativo o lazer como criação como ele propunha lá no plano piloto da futura cidade lúdica e é uma proposição que também apresenta essa noção de sala de aula expandida a sala de aula pode ser qualquer lugar da cidade estimula a criação sem que isso signifique posse da obra realizada ou seja o que importa é o processo é a criação mais do que o produto final então tudo isso está em diálogo com aquilo que ele coloca lá no plano piloto da futura cidade lúdica é como se nessas manifestações que ele promove ele conseguisse colocar em prática aquilo que ele idealiza naquele suposto museu de arte pós-moderna que nunca existiu nunca foi criado pelo menos não dessa maneira mas ele consegue ir colocando em prática esses seus ideais dentro dos seus limites ali no mano e para encerrar eu trago alguns escritos da crítica e curadora Michelle Sommer que afirma que enquanto na Europa e nos Estados Unidos as neovanguardas propunham estratégias de fuga do Cubo Branco e confrontavam as instituições aqui no Brasil onde não havia uma tradição institucional estabelecida os museus estavam nascendo naquele momento juntamente com diferentes experimentalismos e com essa expansão da arte para a cidade e esses museus recém-nascidos eram contaminados por essa produção não convencional então enquanto nos centros hegemônicos se falava numa dicotomia dentro e fora aqui se praticava um hibridismo o que é muito interessante então nós podemos situar o pensamento do Frederico Moraes e as suas atividades no museu nessa condição de um hibridismo dentro e fora que caracteriza a arte brasileira das décadas de 60 e 60 e o plano piloto da futura cidade lúdica é um documento que atesta esse caráter inovador da relação entre arte instituição do Brasil naquele momento então aqui eu encerro a minha fala e agradeço a produção do evento pelo aceite da comunicação bom então agora eu convido todos os autores que participaram dessa mesa de comunicações mesa número 3 para que eles possam abrir as suas câmeras porque daremos início ao debate então a professora Márcia Valéria Teixeira Rosa o doutorando Anderson Marinho da Silva Carlos Lima Júnior Fabrício Miguel Novaliduro da Unicamp Cíntia dos Santos Calado da UFRJ e o Tiago Espíndola Mota Fernandes também da UFRJ nós recebemos assim bastante perguntas comentários muitos elogios as pesquisas que foram apresentadas então no primeiro momento eu vou tentar fazer um apanhado desse comentário seguir a ordem das apresentações então primeiro para professora Márcia Valéria a professora Marise Malta comentou muito legal esse curso de arte infantil antes da escolinha de arte no Brasil essa experiência de arte educação com as crianças a partir da EMBA é algo que merecia maior aprofundamento aí ela comenta da mesma forma que o Eliseu Visconti criou o curso de artes decorativas eu também cheguei a comentar no chat na verdade a minha primeira pergunta seria um pedido para que você comentasse um pouco mais se esse curso foi uma atividade pontual ou que ele teve uma uma certa duração dentro do do museu Lucilio de Albuquerque né também pensando a partir daquela foto em que as alunas da Georgina estavam ali presente nesse espaço se era uma atividade promovida ou ministrada somente pela Georgina ou se suas alunas tinham participação também nessas atividades né do museu eu acho que algo que me gera muita curiosidade né é porque antes da criação desse museu do dedicado a obra do Lucilio Albuquerque temos a criação do museu do Antônio Parreiras né assim período muito curto entre a criação de um e outro né então eu queria que você que a professora né comentasse sobre a questão dessa dessa atividade que acontecia no museu e também sobre talvez a gestão da da Georgina de Albuquerque que até onde eu sei ela não não tinha ou não possuía uma experiência prévia no assunto ou conhecimento referente a museologia se ela contou com ajuda né de outros profissionais para que pudesse levar essa ideia adiante e bom deixa eu só conferir a professora professora Márcia Valéria não não está mais na sala acho que ela deve ter aconteceu algum problema com a internet então eu vou passar a vou passar então a a pergunta para o pesquisador Anderson e assim que ela retornar ela terá a oportunidade desculpa voltei ah tudo bem é vou quer que eu repita a a desculpa eu não ouvi cair na hora travou tudo aqui desculpa não tudo bem se quiser para não atrasar o comentário foi sobre esse esse curso de arte que era oferecido no Museu Lucílio de Albuquerque né para as crianças a professora Marise comentou também que assim é é uma iniciativa que se dá pelo que a gente entendeu ali no final da década de 40 início dos anos 50 em que já já existia a escolinha de arte do Brasil essa iniciativa do Augusto Rodrigues e a ideia a pergunta né seria para comentar um pouco mais sobre essa atividade se foi algo pontual ou se teve uma duração maior se durou alguns anos e também pensar um pouco essa questão de que antes da criação do Museu Lucílio de Albuquerque foi criado né o Museu do Antônio Parreiras são instituições museu barra casa ateliê que são construídos muito próximos um do outro de artistas que pertencem né assim a mesma geração produção e tal e se a Georgina contou com apoio de alguma pessoa para que pudesse administrar um museu né porque a gente conhece a atuação dela como artista e somente na década de 50 que ela ocupou uma posição de gestão dentro da EMBA como diretora mas essa experiência com o museu é anterior né então para começar seriam essas questões então boa tarde a todos já tinha elogiado meus colegas na mesa mais uma vez muito honrada de participar e agradecer mais uma vez também a comissão organizadora do evento impecável então tentei acompanhar algumas questões no chat obrigada João Paulo então eu não aprofundei essa questão da arte educação né na verdade acompanhando o levantamento da minha aluna né como eu tentei demonstrar na gravação essa aluna de museologia mapeou a trajetória então era o interesse dela a questão do museu em si eu me interessei dentro desse recorte porque identificamos nas salas esses dois retratos né o autorretrato do Lucílio e o retrato da Georgina que é enfim é um assunto um tema do meu interesse então nos jornais no levantamento dos jornais o que a gente observou e depois eu em particular para fazer essa pesquisa para este seminário especificamente que aí eu fiz esse recorte em particular observei que era muito elogiado essa ação dela né enquanto educadora e mais ainda por dedicar-se às crianças né chamar a atenção das crianças como um arauto né para que se formando uma criança pudesse ter um adulto educado para as artes né valorizando o nosso patrimônio né então sempre se chamou atenção para isso tanto que alguns articulistas na presença na ocasião da visita de algumas autoridades né já com sobre o efeito do despejo do museu faziam menção justamente a esta atividade do museu né mais dela não tanto não só a coleção do marido Lucilio de Albuquerque mas sobretudo a atividade educadora né o quão isso era profícuo né o quão era válido essa atividade que era um curso gratuito né então ela ela incentivava sempre as crianças a frequentarem o museu e depois também é com adultos né especificamente as mulheres eu lembro que acho que no chat antes de eu cair eu tinha visto acho que Marisa também chamou atenção desse trabalho de arte educadora né para as moças né para as mulheres tanto que dona Georgina faz essa longa entrevista para uma revista feminina né do lar chamando atenção para a posição social das mulheres naquele momento e ela como uma exceção a essa maioria né que era educada para as atividades do lar né então ela incentivava sim as moças a terem essa cultura visual né também em aulas realizadas no jardim mas eu de fato não não busquei investigar essa questão da arte educação não isso pode ser sim verificado feito a comparação né porque de fato a casa do do Augusto Duarte né escolinha de arte no Brasil é na década de 40 né 48 muito próxima a a década que dona Georgina faz o curso né né porque o Lucílio falece então nos 43 ela abre o museu então entre 43 e 45 já começam essas atividades então ela é muito contemporânea a atividade de Augusto Duarte Augusto Rodrigues desculpa não sei se dialogaram eu não sei se uma escola conversava com a outra né nos seus trâmites metodológicos Jordina praticamente atuou sozinha neste neste museu ela teve ajuda de uma amiga também pintora mas a gestão a organização a colocação das obras né todo o inventário foi feito por ela e se não me engano Júlio Reis tinha perguntado do acesso a essas fichas catalográficas então na monografia da Nicole ela colocou algumas dessas fichas que estão no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro então isso está digitalizado então nós tivemos acesso a essas fichas catalográficas então no trabalho dela assim que disponibilizado na escola de museologia né eles disponibilizam para consulta então vocês podem visualizar esse trabalho e assim a Marise também chamou atenção né das aulas do do Visconte em relação ao curso de arte decorativa então portanto esta este viés didático da Georgina e este paralelo com as aulas por exemplo do Eliseu Visconte o paralelo com o Museu Antônio Parreiras também não 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 fui por este caminho né a minha ideia era atendendo dialogando com a proposta do seminário era mostrar o quão rico era este acervo e o lamentável a lamentável dispersão e também a destruição da casa né tem uma acho que Natália Gomes mostrou-se interessada nessa questão dos atelheiros dos artistas então lamentável hoje realmente é um prédio um condomínio redesidencial na Ribeiro de Almeida na rua das Laranjeiras desculpa no bairro das Laranjeiras enfim não se tem nada além das fotos nos jornais né e é lamentável menos um desses com certeza e como a gente entrou nesse depois eu vou retomar porque tem mais perguntas né mas agora preciso passar para o Anderson para que dê tempo de pelo menos todos comentem um pouquinho né mas como a gente entrou nessa nessa questão especialmente da importância né dos documentos e dos registros ele apresentou na comunicação uma fotografia em que apresenta essa essa tela né e é super importante seja na sua pesquisa em que você vai tratar desse museu de uma coleção que não existe como o Anderson que está enfim com essas questões né assim artistas em que a gente não tem paradeiros boa parte dos trabalhos né então como estudar e como pesquisar vou ler então aqui alguns comentários que foram feitos para ele né o primeiro a professora Marise Malta ela perguntou se se tem um inventário dos móveis que estavam lá presente nesse esse museu que foi apresentado algumas perguntas que estão aqui na verdade já foram comentadas né o chat aqui do Zoom ficou bastante dinâmico de troca de informações e de comentário comentários aqui também da da professora Ana o Anderson comentou já sobre essa dificuldade né em ter acesso aos trabalhos né especificamente esse que foi apresentado aqui na comunicação a professora Marise Malta comentou que é muito bom perceber essas opiniões sobre a obra do Horácio Hora e como ele é fruto de tantos olhares diferenciados comentário também aqui do Fabrício deixa eu encontrar que tem uma pergunta deixa eu ver o João eu anotei algumas aqui eu posso até criar uma dinâmica na nossa apresentação pode ser primeiro eu quero agradecer a organização que no vídeo não deu para incluir por causa do tempo eu não tenho problema para falar muito mas eu tenho muitos problemas para falar pouco e também agradecer o aceite da minha da minha comunicação bom professor Alberto obrigado professor pela pergunta ele comenta se é a única obra do Horácio Hora que trabalha com indianismo bom existe uma pesquisadora em Sergipe chamada Maria Teps ela já é falecida mas deixou muita coisa escrita sobre arte em Sergipe e ela diz que é o único tema que ele trabalha vinculado ao indianismo mas assim por minha experiência na busca de informações desses pintores esquecidos aqui tem muita coisa que ainda não foi descoberta então eu não posso seguir nesse caminho porque eu vejo todos os dias eu pesquisando coisas novas a gente acaba encontrando obras de diferentes temas enfim acho que precisa uma busca mais com cuidado nos arquivos de Sergipe da Bahia também a professora Marisa falou sobre um um móvel que aparece em uma das fotografias que eu mostrei que é um canapézinho um sofá com braços de madeira existe realmente no Mab uma lista com os materiais que digamos assim que formaram o museu na década de 20 e 30 mas lembrem-se que eu mostrei um jornal na apresentação da década de 80 que é quando o espaço é transferido para o Corredor da Vitória que é uma denúncia do sumiço de 3 mil peças então foi muita coisa desviada do Museu de Arte da Bahia entre a década de 60 e 80 e até hoje não se sabe onde é que foi parar isso aí e a gente fica buscando essas informações mas eu tenho um catálogo do Mab da década de 80 quando fez logo a requalificação que ele tem muita coisa então eu vou dar uma busca nele com cuidado e se encontrar eu passo com a professora Marise depois e tem uma pergunta de Nicole sobre a formação de Horácio Hora em Paris a mesma historiadora Maria Tetz ela fala um pouco sobre essa formação dele então ele vai lá para Paris em 1875 e permanece até 1890 que é o ano que ele faleceu faleceu um ano depois da república ele faz até algumas viagens ele retorna para o Brasil pelo menos em duas ocasiões e é em um desses momentos que ele apresenta a tela Ceci Peri aqui em Salvador e por isso a Escola de Belas Artes vai entrar em contato com ele vai torná-lo membro acadêmico e também vai convidá-lo para ser diretor da Escola de Belas Artes mas ele não aceita resolve voltar para Paris de novo quando vem o advento da república a escola tenta falar com ele mais uma vez se ele vai assumir a escola ou não ele diz que diante da situação política do país ele prefere ficar lá e um ano depois ele acaba falecendo então a gente não tem muita coisa sobre essa formação dele mas eu já vi lá em Sergipe uma obra que ele está pintaram ele algum colega pintou ele na frente do ateliê da Academia Rullian em um dos ateliês dele então isso já indica que ele estudou lá e a professora Ana Kant ela faz um levantamento de vários pintores que estudaram na Academia Rullian nessa passagem do entre-seco inclusive eu uso essas pesquisas para identificar os pintores baianos e lá acho que não consta esse nome posso verificar depois mas não me lembro que aparecia o nome de Horácio Hora lá apesar dele ter essa pintora na frente do ateliê eu acho que é isso acho que as perguntas que tinham eram essas sim aqui também eu acho que as outras eram mais comentários e algumas já foram respondidas aqui no próprio chat mas caso alguém que esteja acompanhando essa mesa de comunicações se tem interesse de mandar mais alguma pergunta seja a partir da apresentação que foi feita ou desses novos comentários fiquem à vontade agora João deixa eu deixar uma coisa só clara eu apesar de eu ter entrado nesse mérito do Horácio Hora eu pesquiso no doutorado aqui da UFBA pintores baianos esquecidos entre eles eu acabei incluindo o Oséas Santos que faz parte dessa dinâmica da minha apresentação então o Oséas Santos por exemplo ele ficou 40 anos como professor da nossa escola e se vocês buscarem alguma coisa sobre ele vocês não vão encontrar nada além dele eu escolhi mais quatro pintores não existe só esses tem pelo menos uma lista de 20 mas eu escolhi esses pelo tempo de permanência na escola todos sendo professores com produção ampla com muitos comentários em periódicos da época e que simplesmente nunca foram trabalhados por nenhum historiador nesse tempo todo é isso sim e justamente por isso faz necessário se debruçar sobre os arquivos e encontrar esse material para escrever essa história que ou ainda não foi escrita ou que apresenta uma série de lacunas eu vou passar então agora para perguntas feitas ao ao Carlos e ao Fabrício algumas perguntas foram feitas também para Cíntia uma vez que ambos partem da exposição geral de 1890 mas eu vou tentar primeiro fazer as quais foram direcionadas aos dois e depois a Cíntia e depois as perguntas que contemplam a todos perguntaram se os catálogos dos salões estão disponíveis para consulta no site do museu e eu me recordo que na apresentação em algum dos dos slides tem o endereço então acabei já antecipando a resposta mas eu acho que vocês podem comentar mais sobre isso sobre o acesso aos documentos e arquivos para desenvolver essa pesquisa então vou começar a resposta primeiro obrigado pela mediação pela pergunta pelos organizadores pelo aceite com relação aos catálogos Anderson acho que depende um pouco dos períodos e de quais catálogos a gente pelo que eu andei olhando não temos em alguma instituição a coleção de todos os catálogos então por exemplo os do período da república tem bastante na biblioteca de obras raras da da EBA se eu não estou enganado tem alguns tem alguns que estão disponíveis na redarte alguns no museu nacional de belas artes alguns na biblioteca nacional então é um conjunto que está bastante espalhado os referentes à república estão mais concentrados em algumas instituições e tem o livro do Marcel Levy que é até para uma localização enfim da série das exposições tanto do período imperial quanto o republicano ele tem um compêndio assim é a transcrição dos catálogos não é um facsímile mas tem as informações contidas eu aproveito também nesse momento para fazer um parênteses que a apresentação que a gente fez aqui eu e o Carlos também não é necessariamente os nossos temas de doutorado foi uma oportunidade do tema do evento de materializar uma enfim uma conversa que a gente tinha sobre a exposição de 1890 que fica nesse espaço intermediário eu atualmente pesquiso as exposições gerais do período imperial eu trabalho com recorte dos anos 40 a 84 pensando a longa permanência das exposições o que muda quais são as questões de organização que se mantém a questão do público algo muito importante para mim os catálogos e enfim o colecionismo no âmbito das exposições a crítica eu estou tentando pensar mesmo as exposições gerais como um fio condutor para pensar esse período dos anos 40 a 84 e o Carlos vai poder falar mais sobre a pesquisa dele enfim como a gente acabou juntando isso obrigado Fabrício obrigado a todos e todas é um prazer participar do seminário e rever alguns colegas e professores que a gente sempre se encontrava a cada dois anos pelos congressos agora de maneira virtual então talvez só para Fabrício tem toda essa questão com as exposições eu de uma experiência um pouco para pesquisa em relação aos catálogos eu fiz muita pesquisa também na biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes que ali estavam alguns disponíveis também online mas como o Fabrício comentou em relação ao período republicano então deu para casar bem essa comunicação porque o Fabrício trabalha justamente com essa questão da exposição e eu peguei algo que não entrou na minha tese que trabalha em relação à iconografia republicana eu defendi no ano passado justamente dessa exposição que é tida como a malograda nem a primeira da república nem a última do império nem a primeira da república a gente trabalhou em cima dessa ambivalência né ah bacana a professora Marisa fez um comentário para para a Cíntia dizendo que é muito bom esse debate sobre academicismo tradição e modernidade tão presente nas discussões que são promovidas pelo pelo grupo entre séculos o Carlos comentou né que falou parabéns que é que é muito bom esse esse diálogo né então entre as pesquisas né é importante que a gente se dedique à escrita também não só da história dos artistas e suas obras mas também a história das das exposições em si então aqui a gente conseguiu ter esse esse feliz encontro né assim e as pesquisas por mais que elas tenham como ponto de partida uma mesma exposição alguns aspectos reaparecem né mas cada pesquisador vai chamando atenção para novas possibilidades novas novas perspectivas interpretações o Tiago Fernandes comentou é outro evento interessante em 1890 é o ateliê livre montado no Largo de São Francisco por alguns estudantes rebeldes vocês têm mais informações sobre esse episódio e ou sobre o impacto dele para 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 reforma da escola ele disse que essa pergunta na verdade são para os três né sim tia Fabrício vocês querem comentar se não eu posso ir vocês vão vão juntos e a gente responde em parceria né bom é bom porque a gente tem a bibliografia aqui que nós consultamos né Ana Cavalcante e a professora Sônia também nos baseamos muito no trabalho da Camila Daz eu acho que ela que ela mostra ali o quanto em 1890 né o caldeirão ali tá tá fervendo né dessa questão que é o momento que antecede a reforma e o quanto existem vários grupos ali dentro né a reforma ela acontece mas os grupos em disputa são muitos né então eu acredito e aí tô muito me baseando nessa biografia né Ana Cavalcante a professora Sônia e a Camila o quanto é muito provável que esse ateliê também faz frente até porque dentro daqueles grupos em disputa né os modernos os positivistas inclusive os modernos quem fazia parte era o próprio Rodolfo Bernadeli que né junto com os artistas Eliseu Visconti Cansa Júnior Henrique Bernadeli que vão montar esse ateliê inclusive a exposição tem mais sucesso se a gente for pensar de público do que da própria academia naquele momento né e justamente daquelas atividades dentro da ateliê livre era muito do que né se queria dentro desse grupo né que pregoava a renovação do modelo acadêmico de ensino em combate àquele que era professado dentro do interior da academia então acredito né baseando nas autoras com certeza sim Fabrício Cintia se vocês querem comentar alguma coisa por favor eu li um você falou das autoras né eu li um texto um artigo da Ana Cavalcanti sobre essa questão específica do ateliê livre falando de poucas mudanças mesmo estruturais na escola depois desse evento mas eu trouxe até para o meu trabalho a participação a figura do Rodolfo Amoedo que participou e quando ele volta para e nessa questão ele participou do ateliê livre e na exposição ele é tomado já com certa insatisfação por parte do júri e eu acho muito provavelmente por essa postura política dele de ter se rebelado no caso entendeu vai haver um problema quando ele quando ele pega um campo profissional da academia ali da escola vai ter um problema na forma dele de desenhar que ele vai ser criticado então acho que isso passa muito por esse caráter político também e essa essa sublevação essa essa esse ateliê livre essa postura rebelde dele provavelmente se reflete sim na na escola na postura que os jurados têm diante dele que o restante dos grupos ali que queriam se manter mais conservadores tinham em relação a ele e os demais que participaram desse ateliê tem estou tentando encontrar aqui mas teve uma pergunta para a Cíntia estou tentando localizar quem foi que elaborou pergunta mas era referente ao número dos visitantes só mas acho que talvez seja interessante você comentar sobre essa relação ou esse contato que você tem direto com com o arquivo que permitiu desenvolver essa pesquisa se de alguma forma o seu interesse era as exposições gerais de forma mais ampla e agora você tem se concentrado mais nessa edição de 1890 ou enfim os caminhos que te levaram a chegar a esse objeto sim eu comecei uma pesquisa sobre o acervo do arquivo histórico do Museu Nacional de Belas Artes eu trabalho lá no arquivo histórico e eu me deparei com essa exposição que foi muito pouco falada achava que a documentação que tinha sobre ela era muito escassa então achei interessante ser um objeto do meu doutorado então a minha tese é baseada nessa exposição de 1890 especificamente e aí eu vou eu vou entrar aproveitar e entrar numa pergunta que o Alberto fez para nós três em relação à exposição se a gente se a gente concorda com esse caráter negativo até para trazer essa questão dos pagantes que você perguntou é complicado dizer que eu acho que ela foi realmente um fracasso ou não quando eu me deparo por exemplo com parecer com a questão dos pagantes que foram poucos com a receptividade do público com a compra por exemplo de quadros da exposição realmente ela foi se for comparar com as anteriores no 1779 no 1884 ela foi fracassada mas eu acho que é muito importante a gente ver a construção dos discursos um pouquinho mais para frente quando o Rodolfo Bernardelli já era diretor da escola e está conversando com o governo para conseguir verba para manter as exposições ele faz um discurso totalmente de êxito da exposição então se você pegar esse documento dele em comparação ao parecer são documentos completamente diferentes não parece que ele está falando da mesma exposição então estudar esses discursos é muito importante e eu olhando para essa exposição vendo que muitas obras foram adquiridas que a gente pode ter acesso um século depois nos dias de hoje como obras de pinturas de gênero natureza morta pinturas de paisagem olhando por esse aspecto eu acredito que ela tenha sido bem sucedida assim pelo menos essa é a minha opinião João posso fazer um comentário em relação porque foi um comentário uma pergunta do professor Alberto meio que para os três e aí pegando um pouco da questão que a Cintia comentou dessa questão das construções das narrativas o quanto elas são incorporadas e aí nessa leitura um pouco a contrapelo a gente vê que não é tão bem assim e aí como a Cintia chama atenção em relação a essa construção de uma narrativa que também comporta silenciamento o que me chama muita atenção é o quanto essa exposição que é feita tudo bem é feita poucos meses depois da proclamação mas se a gente for comparar por exemplo com a abolição em que muitos artistas correm para fazer os seus projetos e tentar expor as obras que vão a Aurélio de Figueiredo por exemplo Décio Vilares em relação a proclamação da república nós temos uma obra exposta que é do Oscar Pereira da Silva existe também um certo silenciamento desse momento presente tem a tela do Oscar que é feita 15 dias depois tem a tela do Henrique Bernadeli da proclamação mas que não entra porque fica pronta só em outubro e aí nós temos alguns projetos por exemplo de um monumento do Rodolfo Bernadeli que vai se tornar diretor da escola fazendo ali um projeto de monumento para o Deodoro então você vê o quanto dessa questão em comparação à abolição enquanto os artistas tem esse impasse de demonstrar pelo menos os projetos daquilo que vai vingar que se em comparação a 1894 que aí é tida como a primeira da república aí você já tem os projetos mais consolidados colocados ali pelos artistas a república ali já está deslizando já está sapateando enquanto a gente tem ontem nós tivemos a fala de uma pesquisadora sobre o sul do país o quanto essa república já está extremamente em confronto e os artistas ali uma produção artística tentando lidar com uma iconografia republicana então pensando nessa questão das narrativas que a Cíntia chamou a atenção das construções essa da primeira da república que é 1894 acontece justamente quando a república está sendo contestada por vários cantos do Brasil novamente um momento de impasse Fábio se você quiser comentar alguma coisa para falar vou falar só rapidamente sobre essa pergunta do professor Alberto eu concordo com a Cíntia e com o que o Carlos colocou eu acho que o evento é o mesmo mudam as leituras dele as construções como a Cíntia bem colocou eu acho que depende também muito do critério que a gente utiliza para avaliar esse sucesso se a gente for pensar pelo público realmente é uma das das exposições com baixíssimo número de visitantes tem toda a problemática com relação às premiações porque você não tem mais as distinções honoríficas com o final do império então como você vai recompensar esses trabalhos mas eu acho pensando as obras que foram expostas e como a Cíntia colocou que foram adquiridas estão hoje no museu eu acho difícil a gente pensar como um fracasso essas obras continuam importantes para a gente pensar o que está acontecendo são exemplares que enfim que ficam aconservados talvez ela não tenha sido tão bem sucedida nas aquisições como a de 84 por exemplo mas ainda assim eu acho que é uma resposta muito ingrata mas eu tendo a achar que mesmo entre fracasso e sucesso que a gente tem que olhar para as exposições enfim e fico muito feliz em saber que a Cíntia está se dedicando a esse a esse evento enfim vai poder esclarecer muito mais para a gente das diferentes dimensões né agora eu vou passar muito obrigado pelas respostas eu vou passar agora uma pergunta para o Tiago a professora Marise comentou sobre essa questão do MAM na verdade a gente já trocou algumas mensagens aqui no chat mas talvez seja interessante pensar né sobre essa relação entre a teoria né o que foi proposto conceitualmente pelo o Frederico Moraes e de fato a prática essa relação entre o museu e a cidade vou tentar ler o comentário aqui brevemente né ela comenta sobre essa questão de integração da paisagem e tal da arquitetura moderna dizendo que não sabe se concorda mas de todo modo que essa postura é fundamental para pensar arte contemporânea eu acho que uma palavra que o Tiago usou e ele apresenta durante a sua comunicação é um pensamento não sei se foi pensamento museológico ou algo nesse sentido eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação se ele chega a falar usar termos que são próprios da museologia ou se é uma forma que você se refere por ser uma ação que está acontecendo no museu também seria interessante pensar né você comenta sobre essas essas aulas que ele ministrava no supermercado e tudo mais essa essa saída né de ver de fato a arte nos espaços cotidianos e do mundo e é importante também mencionar que ele era uma das pessoas que estava ali de frente do curso de comunicação visual contemporânea ali no final da década de 60 70 em que a gente começa a ter cada vez mais uma abertura um debate sobre questões relacionadas ao desenho industrial e a relação entre arte e design consegue se se consolidar né assim não consolidar mas criar laços mais estreitos aqui no no Brasil então se você quiser comentar é a respeito disso ok ok é primeiramente a respeito da arquitetura né é eu acho que o Rídio tem um projeto muito interessante né o Alfonso Rídio que é quem projeta o edifício do Mã tem um uma questão ali muito interessante naquele museu que é uma coisa que passa pela minha percepção que são as paredes de vidro janelas de vidro que produzem esse contato direto do museu com a Baía de Guanabara é muito diferente daquela opacidade daquele cubo branco tradicional né que aquelas paredes mais neutras mais neutralizadoras e ali o Rídio tem a questão das janelas enormes de vidro tem os pilotis né que proporcionam uma série de eventos né desde os parangolés do Hélio em 65 que não entram né o Hélio é impedido de entrar no Mã com a bateria da Mangueira e com os passistas na Opinião 65 e o happening acontece no próprio pilotia do museu a gente tem esses eventos do Frederico Moraes que se apropriam de uma forma muito interessante da arquitetura também do Rídio né então de certa maneira é algo que eu entendo que ele se integra ali a paisagem né o projeto paisagístico do Burle Marx se integra também a Baía de Guanabara e proporciona de fato essa interação corporal que o Frederico tanto deseja nas propostas experimentais nas propostas de arte pública nos cursos que ele oferece né e aí entrando na parte dos cursos né ele oferece nesse curso de cultura visual contemporânea né isso é interessantíssimo de se pensar nesse momento porque pensar cultura visual já não é pensar artes visuais não é pensar artes plásticas não é pensar aquela pureza né da arte em si mas é pensar a visualidade de forma ampla então isso aqui no Brasil nos anos 60 ali com o Frederico e com outros agentes outros professores outros artistas pensadores é uma proposta muito interessante e assim fazendo um link com isso tem uma pergunta que o Alberto fez aqui direcionada a Márcia e a mim sobre se existe material de ensino né programas livros obras a respeito desses eventos é isso é algo que me interessa muito eu queria muito encontrar realmente os programas desses cursos e atividades oferecidas pelo Frederico Moraes o que assim existe o que eu tenho em contato realmente é o livro da Jessica Gauguin que é uma pesquisadora que se dedicou a estudar os domingos da criação e há alguns anos em 2017 ela lançou um imenso livro um livro arquivo sobre os domingos da criação repleto de fontes primárias então ali a gente consegue ter acesso a algumas questões né alguns relatos sobre esses cursos do Frederico Moraes existe também uma publicação do próprio MAM que se chama Trajetórias Cursos e Eventos que está disponibilizada no site do museu em pdf e nessa publicação você tem acesso aos cursos ali desde os anos 50 os cursos eventos palestras não tem um programa detalhado infelizmente mas você consegue ver os professores as datas os horários o dia da semana que acontece então é uma fonte interessante também e uma outra fonte que na verdade está se consolidando hoje eu tenho um colega que hoje mesmo agora nessa tarde está defendendo uma dissertação na UERJ sobre a unidade experimental do MAM a unidade experimental que foi um programa educativo do Frederico Moraes ali no final dos anos 60 é o Anderson Oliveira que está fazendo essa defesa hoje da dissertação dele no programa de políticas públicas da UERJ então eu acho que ele vai desenvolver e vai tornar público é um material muito rico muito importante sobre essa atuação do Frederico Moraes ali no MAM nesse finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70 e uma coisa que eu não menciono em momento nenhum na minha apresentação questão de tempo 15 minutos mas que eu acho importante pontuar aqui por um segundo é que isso tudo é feito durante a ditadura militar eu acho que é importante lembrar isso todo esse espírito de liberdade criativa ocupação dos espaços públicos esse museu invisível que abraça a cidade isso é pensado nesse auge da ditadura militar então queria só sublinhar isso que não foi dito na minha apresentação mas que é sempre importante de lembrar Tiago só fazendo um comentário acima do que você disse eu tenho aqui em casa no meu computador a carta as cartas do Frederico Moraes comentando sobre a criação desse curso então tem a relação de quem ele pensava para ser professor de cada uma dessas disciplinas e que no meio disso tudo alguns foram substituídos se eu me recordo se eu não estou enganado a Faiga era responsável pela disciplina de história da arte a Renina Katsky a artista que eu estudo foi responsável pela disciplina eu acho que era alguma coisa de duas dimensões porque eles utilizavam outros nomes e eu tenho o que seria esse programa de aula em algum lugar e dois planos de aula então assim o que seria dado na sexta aula dessa disciplina o que seria dado na sétima aula dessa disciplina quando eu fui fazer pesquisa no MAM consegui digitalizar esse material se for do seu interesse a gente pode conversar mais sobre isso depois eu quero muito pode me mandar vamos conversar sobre isso tenho muito interesse sobre esse curso também enfim gente já são cinco e quatro o nosso tempo de debate infelizmente acabou porque agora às cinco e dez daremos início a uma sessão de pôster a nossa terceira sessão que será mediada pela Alice Almico eu quero agradecer aos autores que participaram desse debate tem muitas perguntas que infelizmente a gente não conseguiu tratar aqui nesse espaço de tempo e agradeço a todos que estão acompanhando essa transmissão que contribuíram para as discussões gostaria de lembrar também os inscritos no evento que desejam receber o certificado de ouvinte que é necessário é importante fazer o credenciamento lá na plataforma do Event 3 e que vocês continuem aqui acompanhando a nossa programação daqui a pouco tem mais sigam o Instagram operando entre séculos o Museu do João VI o Facebook enfim e aí